Olá, boa tarde webespectadores da TV Itajubá, esta TV que pega no seu celular, TV Itajubá News, diretamente aqui do bairro São Vicente, onde trazemos a notícia. Você sabia que a partir do dia 15 de setembro, a Prefeitura Municipal começou a estar disponibilizando o teste rápido de gravidez? Como será? Para realizar o teste de gravidez rápido, a paciente terá que passar por consulta médica ou de enfermagem na unidade de saúde de sua referência. Além disso, a paciente terá que ter uma suspeita de gravidez e no mínimo 10 dias de atraso menstrual. Além dos testes rápidos de gravidez, a Prefeitura também disponibiliza o teste de HIV, hepatite e sífilis. Você sabia deste teste rápido, gratuito, nos postos de saúde? Deixe seu comentário, nós queremos saber. Bete Fernandes para o TV Itajubá News. Baixe agora o aplicativo da TV Itajubá no seu celular. Nele, você poderá assistir na íntegra todos os programas da TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. O restaurante Paladar tem aquela deliciosa comida caseira, preparada com muito carinho. Além de uma grande variedade de carnes disponíveis todos os dias, com o atendimento que você merece. Self-service sem balança, prato feito e marketex em vários tamanhos. Atendendo de segunda a sábado a partir das 10h30, com entrega grátis para o centro da cidade. É só ligar 3622-1399 ou WhatsApp 98847-7362. Rua Major Belo Lisboa, 121, no centro de Itajubá. O estacionamento Leão Parque agora também é Lava Jato Boxe 23. Seu carro nas mãos dos melhores profissionais do ramo. Estacionamento Leão Parque Lava Jato Boxe 23. Lavagem simples, completa com motor, polimento, cristalização e higienização. Estacionamento Leão Parque Lava Jato Boxe 23, próximo à Igreja Matriz. WhatsApp 98462-3069. Atendendo de segunda a sábado, das 8h da manhã às 18h. E aos sábados até o meio-dia. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa em um só lugar. Peças, acessórios, serviços de mecânica, elétrica, funilaria e pintura. Posto, mola, mangueiras, hidráulicas. Alinhamento e balanceamento para caminhões a laser. Desempenho de eixo, para-brisa e vidros em geral. Serviço de scanner e guincho 24 horas. Avenida Poços de Caldas, número 80, telefone 3623-1400. E aí, Eletro Nelson, tem toda a qualidade. Ode em adeiras, motores e brincadeiras. Eletro Nelson, tem tudo em geradores. Tem cerca elétrica e tudo em moçadeiras. Eletro Nelson, tá sempre do seu lado. Você conhece, você pode confiar. Atendimento personalizado. Eletro Nelson é o seu lugar. Parceria do Homem do Cambo. Você conhece, você confia. Se você quer qualidade, Eletro Nelson te dá toda garantia. Agora em Itajubá, a Arena Brazuca. O local ideal para seu lazer esportivo. Onde você pode jogar aquele futebol society com toda a infraestrutura. E também se divertir nas demais modalidades de quadra de areia. Com o sistema Filma Eu, aqui você consegue registrar aqueles momentos imperdíveis para postar em suas redes sociais. A Arena Brazuca conta também com um completo serviço de bar totalmente no clima de futebol. E ainda, serviço de buffet para aniversários ou eventos em geral. Arena Brazuca. WhatsApp 99932-7178. Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz, 530 Boa Vista. Próxima ao Residencial Canadá, em Itajubá.